É bem livre mesmo, né? Numa folha qualquer, tipo isso Nossa, esse vídeo aqui é um lápis de boca e uma ideia na mão, né? Um lápis de boca na mão e uma ideia na cabeça Ou várias ideias Quantas visualizações esse vídeo teve? 23 milhões de visualizações É sobre isso que a gente tá falando, tá? A Emily Wood desenvolveu, assinou uma técnica bem assim, uma loucura Chama Tema Livre Você pode pegar o lápis de boca e fazer o que você quiser Um coração, uma estrelinha e tal E depois esfuma e parece que dá tudo certo A gente vai testar A técnica tem um nome, chama Brown Scribble Tem que ser um lápis de boca bem cremoso Eu vou usar esse daqui, da minha amiga Julia da Paisagem A marca Independente de Beleza A gente apoia marcas Independentes de Beleza neste programa Sim, obrigada E eu não comecei ontem Já tô fazendo isso aqui há um tempo Então eu não vou pegar essa cor escura que ela faz aqui Vai que nela dá certo Porque dá aquela cortadinha e esfuma tudo E comigo não vai dar certo Então eu vou começar no começo, vamos lá Primeira coisa que a bonita faz Vamos lá, já chega assim, ó Zaga Aqui, vem aqui, ó Tá Vai chegando, ó Côncavi Gente, daí vê se o produto é testado oftalmologicamente Pra não dar aquele probleminha lá que a gente já conversou aqui, tá Ela faz um negócio aqui, ó Ih, já deu, não é igual o dela Vamos ver Ela parece mais feliz do que o meu, eu acho E nada, o teste é tipo meio que assim, um negócio assim, ó É isso? Ai, agora o lápis de boca vai na boca, finalmente Ela é tão segurona de si que ela faz assim, ó Ó Ela não vê espelho, ela não vê nada Olha se eu tentar fazer Já deu errado aqui Ela vai que vai Ah, ela passou embaixo também Beleza Agora, agora vai com a ponta do dedo assim, ó Ela não mede esforços pra fazer desaparecer E a ideia aqui é mesmo ficar com a testa assim Um pouco mais marrone É isso Sabe o que eu gostei dela? Que não tem corte Ela não tá fazendo corte e mostrando o negócio esfumado depois É ao vivo valendo Vamos ver aqui, ó Sumou Eita que veio o blush blindness A cegueira do blush dela Mas e tudo que eu tinha feito embaixo? Meio que sumiu, né? Aqui, eu acho que eu tô vendo alguma coisa ainda, né? Aqui, tudo, tudo assim na mão Acho que eu tô meio gostando agora Achei meio bom Vou fazer amanhã Ih, vai ser aprovada E a boca Passa mais Taga, taga, taga E zaga, zaga, zaga E agora passa o dedo Não passa mais não, porque eu não nasci ontem Só passa o dedo e vai assim Tem alguma coisa errada? Tá faltando? Passa um batom? Vocês sabem que tá faltando alguma coisa aqui? Cai? Hum, ah, agora sim Ai, graças a Deus Não aguentava mais esfregar a boca seca Tá bom, agora gostei mais Sabe o que? Acho que essa menina mereceu as visualizações dela 23 milhões Eu aprovei, eu achei bom Cuidado quando for fazer pra não esfregar muito o rosto E usar um produto bem cremoso Fácil de espalhar Que seja testado dermatologicamente E oftalmologicamente Pra que você tenha essa segurança na região dos olhos Mas eu gostei, está aprovado O LAB vai aprovar essa técnica de 23 milhões de visualizações Parabéns, como ela chama? Emily Wood Makeup Nós viramos seus fãs e testaremos outras técnicas suas Você vai testar?